Música Só que você vai à casa, no carro não é você que eu vou comigo. Porque já que isso é chique, tu vai lá e eu vou até. E aí irmão, nós saímos, saímos, é um sinal, com os batedores e eles saíram. Aí eu fui perto, vai louvando a Deus aí, que é o negócio, as portas estão se abrindo. Irmão, eles pararam os sinais, e a gente passava, eu lá, o vocalista dela. E ela lá, saiu, quando nós chegamos nesse local lá, esse local da festa do dia C, aí eles, ó, o pessoal todo entra, né, e saia, e pararam, e só pararam, E aí ela foi honrada, foi favorecida, tirou muitas fotos, saiu na imprensa, porque Deus nos faz sentar com os princípios do nosso povo. Você pode aplaudir a dança? Quem tem que crer? Quem tem que crer que Deus quer te favorecer? Amém? Diga, eu preciso crer. Diga, eu preciso crer. E Deus quer me favorecer. Deus quer te favorecer. Amém? Diga, Deus quer me favorecer. Deus tem favor para nós, vida, Deus tem favor para mim. Uma dádiva. Tu não mereces que Deus venha. Por isso, que no momento certo Ele vai te prosperar. Por isso, que no momento certo Ele vai abrir a porta para você. Mas isso é algo que você tem que buscar, que você tem que crer. Que Deus vai abrir portas gigantescas de favor sobre a vida. Esse ano, no mês de maio, falando sobre essa palavra, no Salmo 103 e 7, que Deus, aqui fala do favor de Deus, que Ele escolhe qualquer pessoa. Deus não faz a opção de pessoas. E eu me lembro que nós estávamos no início, no mês de maio, entrando ali na ONU. Estava eu, estava eu, estava eu, o apóstolo do rei, o apóstolo do Marcel. Nós três estávamos dentro ali para uma reunião das Nações Unidas. E ali, grandes líderes evangélicos, na nação americana e da Europa, e a gente no meio daquele povo ali. E eu disse, meu Deus, e Deus me trouxe a lembrança. Ele nos tira ali, no meio do pó. Aonde você tenta, aqui não tem nada. E esse que vai afetar com os preços do povo. Ali, estava o pastor John Heide, estava Paulo White, estava o ministro, um dos ministros de Israel. Tivemos uma, nessa reunião na ONU, tinham vários rabinos americanos de renome, rabinos europeus. Gente que faz, dentro do mundo evangélico americano, muitas coisas que aconteceram. E nós, realizados ali, pudermos olhar, agradecer a Deus e o Senhor, o que mais é que o Senhor tem para fazer. Deus, quando vai te favorecer, Ele vai sempre tirar você do estado onde você está, para te colocar num lugar maior. Porque Ele veio para que você tivesse vida, vida em abundância, você crê nisso, aplaude o Senhor e diga, Senhor, eu recebo. Como é que você pode obter esse favor da parte de Deus? Diga, como é que eu posso obter? Pergunte ao pessoal do seu lado, como é que eu posso obter o favor de Deus? Quando quer o favor de Deus, diga amém. Amém. Você me pergunta, após o arão, como é que eu posso obter essa ruína? Você tem que ver pelos olhos do Espírito. Diga, eu preciso ver pelos olhos do Espírito? É Deus, que preguiça. Diga, eu preciso ver pelos olhos do Espírito. Quer prosperar? Amém. Apóstolo Paulo diz, eu criei, por isso eu falei, nós cremos, por isso nós. Você tem que falar. Amém. Quantos de vocês querem prosperar? Amém. Quantos de vocês querem viver dias de abundância nessa terra? Amém. Essa terra, mano, é de chinelo, é só com os gringos? Não. Você já viu por que os estrangeiros no Brasil gostaram mais que os brasileiros? Vá em São Paulo. Vá na China Town em São Paulo. Vá no sul do Brasil. Vá naquelas colônias dos alemães, dos polonheiros, dos polacos, para você ver o que é que eu acho que vai dar. Vá lá. Vá lá em Manaus, assim de árabe, turco e sírio, são mais ricos que os próprios brasileiros. Agora, vá lá em Massachusetts, que você vai ver assim os brasileiros próprios. Está porque Deus abençoe os estrangeiros. A Bíblia diz que Deus protege os estrangeiros. Deus ama os estrangeiros. Deus manda que cuide bem dos estrangeiros. Quem não cuida bem dos estrangeiros, vai ser amaldiado. Não tenham dúvidas que essa crise, que essa nação está sendo fugida também. Sem mão de Deus, por conta dos grandes maltratos que a comunidade imigrante tem passado em muitos lugares. Só quem foi vítima disso sabe do que eu estou falando. Filhos que ficaram sem pais, sem mãe, que causou todo mundo. Distúrbio emocional, psíquico social, financeiro, coisas terríveis. Que os estrangeiros clamaram e tem clamado ao Senhor. E Deus, irmão, vai ouvir como tem ouvido e vai trazer julgamento sobre aqueles que oprimiram os estrangeiros. Porque Deus ama os estrangeiros. Se você for a porta de Deus, você for a porta de Deus, você for a porta de Deus. Ainda falamos de tudo isso também. Nós fazemos parte dessa proteção de Deus. Por isso que você vai ficar na porta de Deus até o dia de Deus que vem. E você tem que confessar isso. Você não pode andar ao princípio pelas ruas aqui. Explica-me dessa vez. Sabe quantas elas estão hoje? Não, quantas. Aonde? Aonde você fica? O justo não teme as más notícias. Diga bem. Agora, como que eu vou dizer, por favor? Eu preciso olhar com os olhos do Espírito. Eu preciso crer que Deus quer me confessar. Eu preciso crer que Deus quer me confessar. Eu preciso olhar com os olhos do Espírito e ver que Ele está fazendo coisas novas. Lá no Salmo 33 diz, Tu, Senhor, pelo Teu favor, fizeste forte a minha montanha. Diga bem. É o favor dEle sobre você. É o favor dEle sobre a minha vida. Há o favor dEle sobre nós. Diga bem. Amém. Agora, o choro pode durar uma noite inteira. Fazer que a Bíblia diz. A alegria. A alegria vem pela manhã. A Bíblia diz que Deus pega a angústia do justo. O justo, o homicênero que está lá, angustiado, é dizer assim. Deus pega a angústia do justo e lança sobre o índio. Ele vai tirar você da angústia. Ele vai tirar você do posto onde você está. Ele vai tirar você da crise financeira. Ele vai livrar você por causa do favor dEle. Dê um aplauso para o Senhor. Amém. 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 Diga aí. Eu preciso do favor de Deus. Agora, como é que eu vou conseguir isso? Em Provérbios 8, 35 diz. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Quantos querem alcançar o favor do Senhor? Digam aleluia. 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 Ele diz. Provérbios 8, 35. Quem me achar, achará a vida e vai alcançar o favor do Senhor. O que que é isso? Eu quero o favor do Senhor. Quem quer aqui o favor do Senhor? Ela vai falar. Você quer o favor do Senhor? Diga amém. Amém. Eu digo assim. Se você me achar, você encontra o favor. E aqui está falando sobre quem? Está falando sobre a sabedoria. A sabedoria. Quem me encontra, achará o favor do Senhor. Sabedoria é a chave para nós recebermos o favor do Senhor. Agora, se eu encontrar lá no Salmo 8, dá uma lição de vida do que é a sabedoria, de como a vida é, e quais são as estratégias que a sabedoria usa, irmãos, para chamar a atenção dos simples. Diga simples. Você sabia que existem todos os tipos de pessoas? O homem simples e o homem sábado. Quem você acha? Coluna do meio, não pode. Há um lugar pra chegar Há uma ponte Que te levará Pro outro lado Obrigado